No domingo é comemorado o dia do agricultor. No Brasil, quase 75% das pessoas que trabalham no campo são agricultores familiares. Eles respondem por 70% dos alimentos consumidos pela população. E você acompanha na reportagem de Leandro Alarcon quais são as medidas para ajudar esses pequenos produtores. A fazenda da dona Noilde tem 29 mil pés de morango plantados. É daqui que a agricultora tira o sustento para ela, o marido e os nove filhos. Ela conta que no começo a dificuldade era grande, mas recebeu apoio do governo para tocar a produção. Ela foi beneficiada com o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O programa ajudou a financiar os investimentos da produção. É complicado você conseguir um dinheiro para poder comprar encanação, mudas, que é caro. É meio complicado. Sem um financiamento é meio difícil. Além do morango, Noilde também planta alface e mandioca. Tudo com o apoio da Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural, de responsabilidade das secretarias de agricultura dos estados. A Emater ajuda com assistência técnica, orientação para cursos, para melhorar os meios do plantio e a orientação toda que eu preciso a Emater dá. Linhas de crédito, assistência técnica, apoio para a comercialização do produto. Os incentivos do governo têm motivo. É que a dona Noilde e outros 12 milhões de agricultores familiares são responsáveis por 70% de todo o alimento que chega à mesa do brasileiro. Segundo o Ministério da Agricultura, a estimativa para a safra 2013-2014 é que sejam colhidos 190 milhões de toneladas. Para isso, o governo vem disponibilizando condições para que o produtor continue investindo. Já foram anunciados 21 bilhões de reais para operações de investimento e custeio do Pronaf. Na safra 2012-2013, o número de empréstimos superou as expectativas e chegou a mais de 19 bilhões de reais. O número de contratos aumentou 44% em relação à safra anterior. Primeira vez na história que se ultrapassa o volume de crédito que tinha sido anunciado, em 1,2 bilhões. A gente espera que nos próximos anos a gente consiga ainda mais fazer com que o agricultor tenha acesso a crédito, porque se ele tem acesso a crédito, ele faz investimento, ele mecaniza a sua produção, ele aumenta a sua produtividade, ele diminui a penosidade do trabalho e isso estimula os jovens também a permanecerem no campo para a sucessão rural e para a sucessão da agricultura familiar. Então a gente está muito contente com esse dado e a gente espera que nos próximos anos isso se intensifique.